Top da Galáxia Alô? Oi amor, saudade de você Vamos pegar uma balada ou a night hoje? Ô amor, já tô indo dormir E não posso nem sair Que mamãe tá dodói Mamãe tá dodói, né? Pode sair não Tá certo Tu tá maluca achando que eu sou bobo Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Top da Galáxia Falou que ia dormir, tá querendo me enganar Te avistei no camarote, na pista tu tá que tá Tá bebendo, se perdendo, tá achando que eu sou bobo Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Tu quer mentir pra mentiroso Você quer enganar o Top da Galáxia, né mulher? E a culpa tem que brincar no morro e ao meu morro Tu tá bebendo, tá descendo, tá achando que eu sou bobo Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentiroso Falou que ia dormir, tá querendo me enganar Te avistei no camarote, na pista tu tá que tá Tá bebendo, se perdendo, tá achando que eu sou bobo Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Vai, vai, vai Tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Desse jeito eu não levo mais pra dar o rolê na minha nave espacial Tá crescendo, tá subindo Tá achando que eu sou bobo Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Top da galáxia Vai, vai, vai Tu quer mentir pra mentiroso Falou Ricardo Moura Só por causa disso eu vou dispensar ela na velocidade da luz Rapaz Top da galáxia Tô te vendo pelo satélite, viu mulher Tá achando que eu sou bobo Tô te vendo pelo satélite, viu mulher 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 Tô te vendo pelo satélite, viu mulher